O que eu quero nessa vida, toda vida é amar você O seu amor é como uma chama acesa queima de prazer Eu já falei com Deus que não vou te deixar Vou te levar tão longe pra qualquer lugar Um alvo, um alvo, um alvo com você Cai, 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 cai Tá cá em cima! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Você está tão de madeira A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.